Os beneméritos de Ancauassu, como são conhecidos os militares que capturaram o revolucionário Ernesto Che Guevara, foram homenageados na Bolívia por conta do aniversário de 53 anos de sua prisão nesta sexta-feira. Um grupo de 47 oficiais recebeu condecorações em Santa Cruz de la Sierra, em um ato encabeçado pela presidente interina da Bolívia, Ranine Annes, que lembrou das vítimas das guerrilhas na América Latina. Em 2017, quando se completaram os 50 anos da morte de Che, o governo de Evo Morales homenageou o revolucionário. Che Guevara foi morto na Bolívia em 67, em circunstâncias ainda cheias de incógnitas, e seus restos mortais foram encontrados apenas em 97. Argentino, ele foi um dos principais nomes da Revolução Cubana e a grande figura dos movimentos socialistas latino-americanos no século passado. Legenda Adriana Zanotto